Caraca, pessoal, Mestre José, o vidente falou que o Faustão vai desencarnar. Olha a mensagem que ele deixou. Pessoal, preste atenção na mensagem da visão que o Mestre José teve do Faustão, gente. Eu fiquei chocada, eu fiquei assustada. É muito forte. Vou deixar o vídeo pra vocês, é muito forte, gente. É muito forte. Mestre José pede que Faustão aceite a Jesus, se converta a Cristo, porque ele vai desencarnar. Olá, gente. Mestre José, o vidente dos famosos. Gente, essa madrugada eu tive um sonho. Um sonho. Nesse sonho, anjos me levavam. Nas alturas. E lá de cima, do lugar alto, eu tava como voando. Voando. Eu vi...